Olá, saludo, tchau, olá, 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 se vocês não me conhecem e se vocês não conhecem o meu canal, meu nome é Gabriela e este é o seu spot brasileiro. Aqui eu vou mostrar tudo relacionado ao Brasil, novos, línguas, cultura, curiosidades e etc. E, pessoal, hoje o vídeo é sobre curiosidades e eu vou contar os 6 biomas do Brasil. Bem, como você provavelmente sabe, há muito que está acontecendo no Brasil, eu quero dizer, os fogos e tudo, ano passado foram os fogos na Amazon e ano passado no Pantanal. E eu estava pensando sobre tudo isso e pensei que talvez eu poderia compartilhar um pouco com vocês. Obviamente, eu estudi um pouco dessas coisas na escola, mas eu tive que pesquisar mais sobre esse assunto para trazer coisas mais específicas para vocês aqui. Então, a área do Brasil é equivalente a 58,5% do seu território, cobrindo um área de este número que eu vou colocar aqui, é um número longo, hectares. De este total, 98% corresponde com as florestas naturais, enquanto apenas 2% são florestas plantadas. Então, vamos começar com a Amazon, que cobrindo um área de 4,2 milhões de km2, que é 49,3% do território nacional, principalmente por florestas douradas e abertas. Mas isso ocorre a diversidade de outros ecossistemas. O biome tem grandes trocas de ar e carbono comércio, tem uma maior variedade de produtos do ar e abertas de 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 ar. Então, sim, obviamente, a Amazon é incrível e muito importante para todo o mundo. Cerrado é o segundo maior biome do país. Onde eu moro, eu estou entre Cerrado e Mata Atlântica. Mas mais perto do Cerrado. Ele ocorre, principalmente, a região mais central do Brasil. Ele tem cerca de 2 milhões de km2, que é 24% do território. O Cerrado é uma das mais biodiversasas do planeta e também tem uma grande diversidade biológica. O Cerrado é muito afetado por expansões de ar e abertas de ar e abertas de ar e abertas de ar e abertas de ar e abertas. Mata Atlântica ainda ocorre uma grande quantidade de diversidade biológica do Brasil. Há um grande número de espécies endangíveis neste biome. Caatinga é um biome exclusivo do Brasil, localizado no norte do país. Onde ocorre uma área de aproximadamente 835,000 km2. Isso representa cerca de 10% do território nacional. e extende muito o norte e o norte de Minas Gerais, no meu estado. Caatinga é extremamente heterogêneo e tem pelo menos 100 tipos diferentes de locais uniques. Caatinga, o mesmo que os outros, sofre um alto nível de degradação ambiental, sobre o processo de desertificação e altos rates de pobreza humana. Sim, infelizmente, é algo que estamos vendo em todos esses biomes, que todos eles estão sendo destrutinados todos os dias. É apenas um p.s. que você provavelmente já percebeu. Pampa é no estado do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai e à Argentina. É caracterizado pela grande riqueza de espécies herbíduos. Atualmente, este biome está sob pressão severa no seu ecossistema. Com a introdução de espécies, espécies e vivos. O Pantanal tem mais de 150.000 km2 nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É o maior plano de comida do mundo. Contém uma riqueza importante da diversidade biológica e da biodiversidade biológica. Durante a sezão de chuva, mudou dramaticamente, com a formação de grandes áreas flutuadas. Um pouco de 80% do plano está seguido. No período seco, o Pantanal é parecido com o Cerrado. O ecossistema que as casas de biome é extremamente frágil. E também está sob tratamento de novas trendes em economia, desenvolvimento e construção de infraestrutura. Então, pessoal, eu só queria te contar um pouco sobre cada lugar. Obviamente, eu não fui tão profundo em tudo, porque eu não sei. E eu só te contei o que eu posso contar da minha pesquisa. e eu não sou especialista. Então, eu tenho certeza que vocês entendem a fama do Brasil, em termos da natureza e tudo isso. Então, eu acho que esse vídeo foi um auxílio para vocês, porque é curioso de entender um pouco mais sobre toda a natureza, como é, como é, etc. Ok, pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. E, obviamente, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e gostar do vídeo. E compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!